se a presidente a Leila Pereira ela tiver disposta a investir num nome de peso que vem e resolve esse é o cara ou é o Cavani ou é o Soares que está se despedindo também do Atlético de Madrid dito isso vai a parte financeira e eu acho que o mais relevante é a concorrência europeia porque o Barcelona está tentando contratar um centroavante, se não conseguir o Lewandowski seria uma grande opção o Cavani e aí tem outros novos ricos como o Newcastle enfim, e outros tantos que tem um poder aquisitivo em disputa e o atleta a gente a gente vem de muito de forma muito errada o nosso futebol a gente dá visibilidade para umas coisas tipo agressão a a jogador seja ela no CT ou fora dele como aconteceu recentemente com o Jorge aí no no Palmeiras enfim já aconteceu N vezes então a gente o atleta quando vê isso tem essa essa visão do futebol brasileiro tem uma tendência e optar em permanecer na na Europa só que eu posso dizer de carteirinha é muito mais gostoso jogar num time brasileiro que disputa títulos do que num time europeu que se livra do rebaixamento então assim a questão financeira o euro quase 6 para 1 se ele quiser ganhar o mesmo salário que ganhava no Manchester United fica fica mais complexo mais difícil só que por outro lado você não tem que que comprar o passe então dá para fazer um preço médio aí entre as duas coisas e ir lá buscar o uruguaio que com certeza é ficaria muito impactado positivamente com a estrutura física o centro de treinamento de excelência que o Palmeiras tem e principalmente o estádio onde joga que é o Alex Park que é sem dúvida nenhuma do nível dos que a gente tem na Europa com certeza o time do Palmeiras não tem nem o que falar do que da estrutura que tem hoje seria muito bom para o Cavani eu até vi uma entrevista li na verdade um aspas dele falando que tem vontade de jogar Libertadores da América de repente seria uma boa hein André de repente vir aqui para o Verdão a gente conseguir ver de perto um jogador do nível dele verdade com certeza eu também vi essa entrevista que ele tem muita vontade de jogar Libertadores o Cavani e assim o Edmundo ele gabaritou eu concordo com tudo que ele disse e falando do ponto de vista tático ele é aquele atacante ele só tem um problema ele se machuca muito então isso é de fato seria algo que o Palmeiras teria que ter uma preocupação a mais só que ele tem a característica que o Abel gosta que é aquele centroavante que tem bastante mobilidade velocidade como o Rony outro dia o Abel falou eu amo o Rony e olha que o Rony não tem a qualidade técnica do Cavani nem perto disso então imagina um Cavani fora que o Palmeiras o Cavani sim ele é um jogador que você pode fazer uma jogada de marketing ganhar muito dinheiro em cima disso também abarrotar o Palmeiras dá um bom público no Allianz sempre mas com o Cavani você pode ter certeza que jogo do campeonato paulista vai ter torcedor querendo entrar vai ter torcedor saindo pelo ladrão lá no Allianz Parque então assim seria fantástico e acompanhar de perto esse fato do Cavani ter a vontade de disputar uma Libertadores pode pesar bastante e você sabia que o Cavani ele é fã do Raça Negra Gui? não você está brincando ele é fã do Raça Negra uma vez eu fiz até uma matéria especial saíram assim a playlist dos jogadores e tinham vários jogadores que jogavam na Europa mas que eram sul-americanos que eram fãs do Raça Negra e aí eu entrevistei o Luiz Carlos do Raça Negra para entender eu falei Luiz Carlos você viu essa matéria aqui que tem jogador na Champions League que é fã do Raça Negra ele falou assim não, você não tem noção quando a gente vai no Uruguai para a cidade para tudo os uruguaios eles amam o Raça Negra acho que tinha sei lá Messi Soares Cavani todo mundo gostava do Raça Negra e de fato o Raça Negra no Uruguai se bobear faz mais sucesso que no Brasil ô louco sensacional essa notícia a música brasileira vou falar opinião minha é maravilhosa é maravilhosa a música brasileira muita gente a gente tem o brasileiro tem um pouco de complexo de vira-lata mas tem muita muita gente lá fora que copia várias músicas vários funks aqui do Brasil a gente vê a Anitta estourando ao Raça Negra fazer sucesso em vários lugares eu amo a música brasileira eu não posso falar nada nesse sentido e é muito bacana saber disso sabia disso Edmundo? eu sabia sabia porque é só você ver quando estoura a música do Michel Teló porque o pessoal comemora lá fazendo os gols eu também joguei na Europa porque o samba e o pagode é muito particular é uma coisa genuinamente brasileira e tem um swing que mexe com o jogador o jogador vive ou no carro ou no ônibus sabe então é uma música que o pessoal está sempre assistindo a gente tem síndrome de vira-lata acho que tudo nosso aqui é ruim mas as pessoas lá fora dão valor é verdade com certeza muito legal eu não sabia disso aí confesso que do Raça Negra com Cavani eu não sabia muito bacana saber disso que o pessoal que o pessoal Tchau, tchau.